Olá, bom dia a todos. Recebi aqui, estou mostrando aqui para o pessoal, recebi aqui essa faca enviada pelo Palmitina, tem a marquinha aqui Maria Fumaça. Também a baína, tudo com a marca Maria Fumaça e a chairana e a tábua de carne. Realmente muito boa, produto fino, a única coisa que eu posso dizer para vocês, pessoal. Quem quiser adquirir, quem tiver prazer e quer uma coisa de primeira, bem caprichada, é feito realmente um trabalho lindo mesmo. Coisa maravilhosa. Fiquei surpreso com o acabamento, fiquei surpreso com a... enfim, com o material mandado. Abraço, Palmitinho, tudo bom para você, Pia. Valeu, hein? Tudo bom mesmo.